Manter a carteira de vacinação atualizada é super importante em todas as idades. É uma forma de se proteger de doenças que podem levar à morte, como a poliomielite. Nesta semana, a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou um alerta para surto de polio na Venezuela, que é um país vizinho ao Brasil. A Fernanda é mãe do Luca de 6 anos. Ela tem outros dois filhos. E quando o assunto é vacinação, o cuidado é redobrado. Na época do surto de HN1, que a gente viu que a procura para a vacina estava muito grande, a gente optou por ir à Brasília e a gente foi todo mundo, vacinamos a família toda lá, fomos e voltamos no mesmo dia para manter todo mundo vacinado. A vacina é um dos meios mais eficazes para a defesa do organismo. Mas isso não impede que os vírus circulem por aí. Na última quarta-feira, a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou uma nota alertando sobre um surto de poliomielite à paralisia infantil na Venezuela. No Brasil, o vírus desapareceu há mais de 30 anos. O último caso de polio registrado aqui foi em 1990. Segundo essa pediatra, a situação preocupa, já que Brasil e Venezuela são países vizinhos e o número de refugiados vem crescendo na fronteira brasileira. Foi essa mesmo corrente de refugiados e muitas vezes com calendários vacinais incompletos, crianças submetidas à situação de pobreza e refugiadas, elas trouxeram o vírus de novo para o cenário brasileiro. De acordo com a pediatra, ainda não existe uma epidemia da doença no país, mas a prevenção ainda é o melhor caminho, tanto para crianças quanto para os adultos. A gente tem essa ferramenta poderosa nas mãos, na luta contra essas doenças, que é manter o calendário vacinal das crianças em dia. Não tenha medo de vacinação. Vacina não provoca doença. A chance de você ter uma doença grave pela vacina é infinitamente menor do que você ter uma doença grave pelo vírus ou pela bactéria em questão. A Fernanda faz questão de manter o cartão de vacina dos filhos em dia. Independente das campanhas, a gente mantém atualizadas as vacinas, inclusive as vacinas que não tem na rede pública, a gente faz particular para manter a saúde das crianças.